Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do EstudaMais, preparatórios de química para provas militares, também para o ENEM e vestibulares, o link deles está na descrição. Considerando os elementos químicos de números atômicos, 10, 11, 12 e 17, nas condições ambientais, aqui tá, foram substâncias simples, deveria ser formam substâncias simples, tá? Do estado gasoso, né? Quais? 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Bom, aqui o que a gente vai fazer? A primeira coisa é descobrir quais são essas substâncias químicas que nós temos aqui. Você pode utilizar uma tabela periódica, por exemplo, para observar o número atômico, ó. 10 é o número atômico de qual elemento químico? Você vai vir aqui e vai perceber que é do neônio, que é ele que tem esse número 10 aqui em cima como número atômico. número atômico é o número que aparece aqui em cima nessa tabela periódica, tá? Então, no primeiro caso, a gente tem aqui um neônio, que é um gás nobre. Com um número atômico igual a 11 e 12, nós vamos ter aqui dois metais. O metal alcalino, que é o sódio, tá? Aqui com o número atômico 11 e um alcalino terroso, que é um magnésio, número atômico 12. Então, nós temos aqui, ó, o sódio e temos o magnésio. Com o número atômico 17, vamos ter o cloro, que é um halogênio da família 7A, tá? Aqui o número atômico 17. Então, dessas substâncias aqui, temos aqui um cloro. Temos como ametal o gás nobre, ele é um ametal. Temos como outro ametal o cloro. Já a família do sódio, que é 1A, e a do magnésio, que é 2A, são duas famílias de metais. Então, aqui nós temos dois metais. Os metais, eles são sólidos na temperatura ambiente, tá? Já os ametais, de maneira geral, são gases. A gente tem aqui o cloro, que formaria o gás cloro, ficaria no estado gasoso, o Cl2. E temos o neônio, que ele é uma molécula monoatômica, né? Apenas um átomo de neônio, já vai ser uma... a gente já vai considerar como uma substância simples no estado gasosa, tá bom? Então, 1 e 4 são as duas substâncias que seriam gases, seriam duas substâncias simples, porque são formadas por um único elemento químico, neônio e Cl2, tá? São duas substâncias simples por serem formadas por um único elemento químico, e são gasosos porque são ametais, e essa é a característica dos ametais. Então, 1 e 4 a gente vai encontrar na letra B de bola, tá bom? Bom, aqui está o gabarito da nossa questão, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais. Caso você precise de ajuda na resolução de alguns exercícios de química, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Se inscrever no canal do Estuda Mais